Bom dia, você está no Bahia em Jete, iniciando mais um vídeo, hoje aqui de couro de rato e clube do Jete Olha ali, atrás, hoje quem está atrás são os Jets do Rally dos Mares, novo episódio, são 200 participantes Talvez um dos maiores Rallys do mundo, acompanha aqui pelo Bahia em Jete, se inscreva, dê o like e vamos para o vídeo O registro do pessoal chegando para o Rally, são 200 participantes E aí, Jets? O próprio E aí, beleza? Vamos ali, filho E aí, Murilo? Você está aí com o clube do Jete, representando o clube do Jete, um dos representantes Qual a expectativa para esse Rally 2021? A expectativa é bem alta, já três dias sem dormir direito, organizando as coisas A gente bota muita coisa, depois tira, bota, faz sacola, desfaz sacola Mas eu acho que desde ontem o evento tem se mostrado no nível altíssimo, top Galera, nós estamos com o grupo de Brasília que veio para o Rally dos Mares E aí, a expectativa do Rally dos Mares? Bom, a expectativa é muito boa, nós nos preparamos o ano inteiro para essa grande competição E a gente espera a evolução boa da equipe E até lá chegar com essa vitória Valeu! Uhul! Gente, nós estamos com o Mendonça, um dos organizadores do Rally dos Mares É o presidente do Rally dos Mares O presidente do Rally dos Mares O presidente do Rally dos Mares Mendonça, me diga aí, a estrutura Porque a gente fala em Rally dos Mares, um dos maiores e talvez o maior evento náutico de jet ski do mundo Pode ser O que é que o Rally dos Mares, o que é que ele move o Rally dos Mares? O que é que tem por trás dessa infraestrutura para que o Rally aconteça? Hotéis, combustível, enfim, tudo que vocês bolem comigo O Rally dos Mares, a missão dele é proporcionar navegação de forma ordenada, segura E em conformidade com os princípios de navegação Com isso, ele vai estruturar todos os seus compartimentos setoriais Focado em acolher o piloto Mostrar para ele um novo estilo de navegação em grupo E de forma que ele seja bem reconhecido a longo prazo Para que ele possa, assim, cultivar um novo conceito E ser reconhecido como um bem-estar da sociedade e um lazer à parte E hotel, combustível, hotéis, né? Porque é tudo no plural É uma rede de hotéis Quanto vocês estão, em termos de quartos, de hotéis, são 5 cidades, não é isso? É, é, aproximado, mas tem uma rede de hotéis De acordo, que são escolhidos de acordo com o efetivo empregado de usuários Esse ano, como nós estamos aproximadamente com 200 pilotos, tá? Esses hotéis são selecionados de acordo com essa distribuição de controle de usuários Quantos estados do Brasil aqui? É, aproximadamente, aí, em torno de 18 a 20 estados representados E um francês e um norte-americano esse ano Internacional, o Rally dos Mares Está começando a entrar na passagem No ano passado teve um francês também? Teve também Isso é legal Combustível, qual é a expectativa de consumo de combustível? Estamos destinados para esse evento 45 mil litros de combustível Gasolina top! Gasolina selecionada também, a pódio Maravilha, parabéns! O Rally dos Mares é um sucesso Obrigado Eu esperava estar aqui esse ano, mas não deu Quem sabe no próximo ano Estamos aguardando Estamos aguardando E venha, com certeza A gente se sente muito, muito feliz por você estar fazendo parte Mas já está aqui, já é um grande Valeu Obrigado Bahia em Jete de novo aqui na saída do Rally dos Mares Obrigado Bem-vindo, parceria Qual a equipe de vocês aqui no Rally dos Mares? Não Meu é o quinto Quinto Rally? Meu é o segundo Por favor Ele que me levou Se apresentem, por favor Eu sou Alberto Vasconcelos Eduardo Fasani Meu amigo Dudu que me deu um livro sobre os saveiros maravilhosos que eu tenho lá no Bahia em Jete E a expectativa, vocês assim, conseguiram dormir essa noite? Porque tem gente que diz que não dorme há três dias, né? De expectativa Sempre dá uma ansiedade, né? Sempre bate uma ansiedade de um evento em que a gente já vem se preparando ao tempo Mas é muito boa, muita alegria, muita festa As pessoas estão com uma energia muito boa E a gente percebe que esse ano especialmente Está existindo uma aglomeração Não de pessoas, mas de energias boas, né? Então Dudu, você acha o que? É isso aí Dudu, você é louco por jet ski Então nós já navegamos juntos algumas vezes É uma das suas paixões também Navegar tão longe assim É cansativo, não é cansativo, é prazeroso Como é essa navegação? Veja só, navegação Salvador Morro É uma navegação rápida, vamos dizer assim No máximo umas duas horas Só que com o para aqui e para ali A gente tem que controlar A organização tem que controlar a velocidade das equipes e tudo Então isso leva mais tempo Fora tem uma parada em caixa-prego Pra abastecimento Aí toma mais tempo um pouco Então um percurso que você faria em duas horas Mas nós vamos chegar lá no meio da tarde Vamos sair agora e vamos chegar no meio da tarde em Morro de São Paulo Da mesma forma no dia seguinte nós vamos dar a volta na ilha de Morro Já é um passeio mais tranquilo quando vai ter as competições Mas de Morro pra Barra Grande, de novo Já tem umas paradas no caminho e tal Então não é um percurso que você sai e vai continuamente até chegar ao destino Tem algumas paradas no meio do caminho Onde você pode tomar um banho de mar Fazer uma hidratação, uma coisa assim Então é uma navegação mais longa Do que um percurso que fosse feito direto De um ponto a outro São paradas técnicas São paradas técnicas Para que hidratar os competidores Para que ninguém tenha nenhum tipo de hidratação E que possa fazer algum comentário Algum acerto entre equipes Agrupar novamente É muito legal, é muito bom Valeu gente, obrigado Vocês podem se apresentar e dizer qual o estado que vocês vieram Qual a equipe que vocês são A gente é Jet Maníacos, Ricardo de São Paulo Edson Brito, Jet Maníacos, Sorocaba, São Paulo Rodrigo, São Paulo, Jet Maníacos É olha, eu também estou no grupo do Jet Maníacos Opa Assim como o Loucos por Jet, o São José lá em Santa Catarina Faço parte de alguns grupos assim virtualmente, né Aqui em Salvador Um representante entre aspas Expectativas O que vocês imaginam É o primeiro Rally dos Mares? Primeiro Rally E aí, o que vocês estão imaginando? O que vai acontecer? Cara, a expectativa é alta pra caramba Dormiu? Cara, está difícil Faz uma semana que eu não durmo A mão chega a tremer com o Murilo, cara Mais gostoso Isso aí, a ansiedade está batendo forte Valeu, gente Loucos por Jet aqui no Rally dos Mares Mais uma equipe Aqui no Rally dos Mares O maior, acho que o maior evento de Jet do mundo Estamos em 22 integrantes de São Paulo 22 integrantes Que massa Que massa Valeu, gente Você também faz parte? Menino Primeira mulher Peraí Isso é especial Primeira mulher Eu, a Lu e a Carol Por favor, você é a primeira mulher Uma das três primeiras mulheres do Rally dos Mares E aí, o que é importante A importância disso, né? É abrindo um novo leque Com certeza E aí, quais são as expectativas? As melhores possíveis E abrir o ano que vem Ter mais mulher aqui com a gente, né? Que legal, gente Que lotando Qual o seu jet? O meu é um HO Meu nome é Patrícia Isso que eu tinha perguntado Mas eu ia acordar depois Valeu, Patrícia Boa sorte, viu? Obrigada Oi, meu irmão Tudo bem? Bom dia A Barba não pegou com a gente No ano passado Aqui no Bahia em Jet Que trabalha em todos os Santos Foi uma navegação top Com o Will A galera do Loucos por Jet Que legal Provou o peguari A fala do peguari Tô com ele danado duro até hoje, cara Foi o ano passado, hein? E também com o Altão também Do clube do Jet Que vai também falar Nível em vocês Como é que tá vocês? Como é que é Essa vestra de Rally dos Mares? Ah, cara A euforia é gigantesca, né? O primeiro, né? Os dois estão fazendo a primeira vez Primeira vez A minha primeira vez É uma ansiedade muito grande Porque nós já havíamos acompanhado O ano passado A magnitude desse evento Então Nos impulsionou a participar esse ano Infelizmente Nosso capitão de Atobá Não pôde participar Mas a gente tá com a equipe Do clube do Jet aí Que vai participar pela primeira vez Todos que estão aí pela primeira vez E a expectativa é muito grande Do sucesso do evento A navegação Nós conhecemos até Barra Grande Que nós já navegamos até Barra Grande Nós já navegamos Exato E com o antigo Deus Grego Sempre É Então assim Com aquela cor aveludada E você, Barba? Ah, cara Eu a mesma coisa, velho A expectativa é grande demais, né? Nós estamos aí Se eu não me engano Estamos em 22 pilotos Do Jet Maníacos, né? E... Três mulheres Três mulheres Nós trouxemos pro Rally Aqui agora Foi... Novidade no evento, né? São três mulheres piloto E navega demais Navega demais as meninas A mulher ocupando espaço também E estamos aí pra somar, né? E a amizade que a gente faz aqui É maravilhosa, né? Não tem... É só estando aqui pra saber É uma experiência pra ver E você vê, Cosme, que coincidência Eu naveguei com um amigo incomum de Barba Lá em Paraty, no Rio de Janeiro Passei uma semana navegando em Paraty E conheci o Everson Que é amigo de Barba E aí me falou Eltão, o Everson tá indo pra ir navegar com vocês Não deu pra eu ir Por questão de trabalho Mas o Barba tá aqui Galera de São Paulo Pensa em pessoa boa Viu, Cosme? Não, ali é Tamo junto Eu sou o doutor Elton Eu sou o Cosme Sem dúvida Sem dúvida E aqui o Barba Ruiva, galera E o Barba Ocho especial É verdade Valeu, gente Pessoal da organização do Rally dos Mares Pessoal, e aí a infraestrutura A preparação pra largada Como é que estão as coisas? Chama? Não Valeu O Rally dos Mares tá acontecendo hoje E a euforia tá muito grande aí A galera tá muito animada E pedimos adeus Pra poder fazer um grande evento aí pra todos Valeu, gente Tudo armado, tudo pronto Gente, nós estamos com o Danilo Tricampeão Os últimos três anos do Rally dos Mares E aí, Danilo Vai ser o quarto ano? Não vai ter moleza pra ninguém, irmão Nós estamos aqui pra defender, entendeu? Não vai ter moleza pra ninguém Conseguiu dormir hoje? Tranquilo, tranquilo Quer dizer que o gladiador está pronto Qual o seu jet, gladiador? Tranquilo É um FX SHO? SVHO SVHO Muito bem E amarra a marca dos campeões Tá certo também Olha só As três primeiras mulheres a participarem do Rally dos Mares Estão fazendo história Porque hoje são três Amanhã podem ser a maioria E aí? Quem são? De onde e quem são? Patrícia Teodoro Moro no Guarujá, de São Paulo A gente veio do Jet Maníaco Eu sou a Carol, sou de São Paulo Jet Maníaca Jet Lady Luciana, também sou de São Paulo Beleza, como é que vocês estão? Qual foi a preparação de vocês? Porque o Rally, ele é comprido, ele é grande Ele é um Rally E aí? Como é que foi a preparação de voo? A gente é navegadora de longa distância já A gente navega bastante em São Paulo Já fizemos as expedições com o Jet Maníacos do TGT A gente tem experiência em navegação de longa distância Então, vir para o Rally era uma vontade Era um desafio E a gente já tem um pouco de experiência de brincar aí de longa distância Qual o seu Jet? O meu Jet é o modelo, você está falando? É um FX HO, SBHO? HO, HO O meu também, um FXHO Todo mundo é Yamaha Também É Yamaha Gente, parabéns por estarem fazendo história E eu estou muito orgulhoso de estar registrando essa história de vocês aqui Bom passeio, bom Rally Boa competição E quem sabe até vocês Numa de vocês não ganha um Rally Olha o ideal Ia ser interessante Muito interessante Gente, eu estou com um grupo aqui que não tem um local específico, né? Do Brasil inteiro Somos o Brasil Somos o Brasil Barreiras, Barreiras Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães Vale do São Francisco Salvador Banambi, Bahia É Luiz, isso aqui na verdade é Bahia Se bem que Bahia é o centro do Brasil, né? O resto vem depois Bem depois, bem depois E aí, como é que vocês estão? Como é que foi a preparação para esse Rally dos Mares? Doido para entrar na água, mora? Estamos bem Estamos bem preparados Muita água, bem hidratado Os Jets todos revisadinhos, todos corretos, material de segurança, ok Agora é só navegar E os Jets de vocês, quais são? O meu é o Yamaha Um Seadu 300 Seadu 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 300 Seadu RXT limite Valeu, gente Pô, parceiro Pô, Rally Uuuu Vocês são de onde? Tá bom Na Bahia Brasil Qual o grupo? Barril dobrado Barril dobrado Barril dobrado, é isso aí Barril dobrado no Bahia em Jets Boa Gente, bom Rally, hein? Aê, o Bahia na Jets Então, nós estamos aqui com o pessoal São quantos membros do clube do Jets que vão participar do... 13 Veio escotado Veio escotado É Equipe com 13 pilotos pela primeira vez Mas estamos... Seriam 14, né? Infelizmente, em Jatobal O pai faleceu Ele não pode falecer Não pode estar em Caboto também Que viria Caboto Luciano Luciano Eles não vieram porque é tão liso É A verdade é essa Beleza, gente Bom passeio Valeu Boa 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 Vocês vão seguir, cada um é responsável pelo que está atrás, ou seja, eu não tenho que ficar tomando conta do que está lá no último, eu estou na frente, eu vou tomar conta de você que está atrás de mim, então a gente dá a navegada, sempre olhando se o nosso colega está seguindo o percurso, olhou para trás, o cara ficou para trás, você vai parar e automaticamente todos vão voltar para poder socorrer, nós estamos em uma equipe onde todos temos que sair, todos temos que chegar. Hoje eu estou com o pessoal da Cicred, por favor se apresentem, digam aí o que é que é a empresa de vocês, o que é que ela faz. Bom dia, meu nome é Ana Paula Mamédia, eu sou assistente de comunicação da Cicred Expansão, nós somos uma instituição financeira cooperativa, que tem um diferencial, a gente trabalha com cooperativismo de crédito, e estamos aqui patrocinando o primeiro evento da Cicred Expansão em Salvador, que é o Rally dos Mares, então é uma grande satisfação estar aqui presente e patrocinando um evento esportivo tão importante para o Brasil como esse, obrigada. Legenda Adriana Zanotto 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 Até o próximo vídeo